A gente fala agora, olha só gente, que história. Nós vamos conhecer agora a história de um casal aqui de Três Lagoas que estão grávidos de quadrigêmeos. Quem conta pra gente essa história é o repórter Isael Spindola. Natasha, de 28 anos, já foi casada e do primeiro relacionamento veio os dois meninos mais velhos. Com o Alisson, há cinco anos, mais uma criança, dessa vez uma menina. Agora, eles estão grávidos e é de quadrigêmeos. Ela nos contou que assim que teve a última filha, começou a tomar o anticoncepcional. Mas como tinha muito efeito colateral, adotou o método da tabela. No começo, assim que eu ganhei a Heloísa, eu estava tomando medicamento anticoncepcional. Mas como ele estava me dando muito efeito, assim, dar efeito colateral na mulher, eu comecei a usar a tabelinha. Mas, na verdade, era pra me ter operado quando eu ganhei ela. Só que eu não operei porque era no tempo da pandemia e eles não estavam operando. Não estavam fazendo laqueadura, nenhum tipo de operação. Eu usei por um tempo o anticoncepcional, aí parei um pouco porque ele estava me dando efeito colateral, passei pelo médico e tal, e aí comecei a usar a tabelinha. Aí foi que falhou. Falhou e trouxe quatro bebês de uma vez. De acordo com especialistas, é uma gestação rara de acontecer. Natasha conta que começou a sentir fraqueza e percebeu alterações no corpo quando foi parar no hospital e veio a surpresa da gestação. Descobri porque eu estava passando muito mal, meu corpo estava com fraqueza, eu estava vendo que aquilo não era normal. Porque a gente sente uma fraqueza, a gente sabe, vai, alguma coisinha, né? Mas eu estava me sentindo que não era normal. Aí nós fomos no pronto-socorro, no hospital, na auxiliadora. Aí chegando lá, fizemos exame e tudo. E aí descobri que estava grávida. E aí já fomos para a maternidade, porque eu estava até então, eu estava com sangramento, né? E aí o médico falou, ah, você está grávida? Você não pode estar com esse sangramento. Aí vamos fazer um ultrassom. Aí lá na ultrassom, eles descobriram que era três bebês. De início era três, né? Aí continuou fazendo os exames e tudo. E aí encontrou mais um que estava escondidinho. Todo o pré-natal da Natasha está sendo feito pelo SUS. Inclusive, o médico que atende a mãe pretende manter a gestação até o sétimo mês para que os bebês possam ganhar peso. Inclusive, a última ultrassomografia feita no dia 23 de outubro revela que dos quatro bebês, duas são meninas. A mãe está afastada do emprego, mas até o momento não recebeu nenhum real do INSS. O pai é autônomo e comercializa eletrodomésticos, como geladeiras e ar-condicionado. Ele conta que o recurso financeiro é pouco, mas dá para o sustento. A vaquinha solidária que eles fizeram para adaptações na casa onde moram para a chegada dos bebês. Então, a vaquinha, a finalidade da vaquinha, na verdade, ela não é para o nosso sustento. A vaquinha foi criada, essa ideia da vaquinha, para a gente poder fazer modificações na casa para a gente poder receber os bebês, aumentar o quarto, também fazer uma reforma do quarto do fundo para ter condições das crianças que a gente já tem. Ter um outro quarto, que esse quarto que elas dormem vai ser para a gente colocar a guarda-roupa dos bebês, comportar a questão da parte dos bebês e também minha mãe vai ficar nesse quarto. Assim como toda a gestação, o pai sonha com dois casais. Já a mãe deseja que as crianças venham com saúde. Então, o meu desejo era dois casais, né? O desejo que eu tenho era esse. Nós já descobrimos que são duas meninas. Nesse exame agora, o último que a gente fez, morfológico, descobri duas meninas. Nós esperamos dois meninos que venham, dois meninos aí. Vindo com saúde é o que importa. A mãe até criou um perfil nas redes sociais para compartilhar a gestação e, claro, toda doação será bem-vinda. Alguns amigos e familiares já se mobilizaram e doaram alguns móveis, roupas. Mas a família precisa de muito, afinal, são quatro bebês. Tudo será bem-vindo. A gente está aceitando tudo.